No vídeo de hoje falaremos dele, de um Citroën Aircross, um carro voltado para você que quer um carro espaçoso, para a família. Vou falar os prós e contras, o que tem de bom e o que tem de ruim nessa caranha aqui no dia de hoje. Então, vem comigo! Bom, então bora falar desse Aircross. É um carro família que tem motor 1.6 com câmbio manual de 5 marchas, tá? É um carro que tem aqui, logo na sua configuração, ela tem uma frente bem chamativa, né? A gente tem esse farol que começa aqui do canto até o meio, né? Com essa grade grande da Citroën que emenda aqui. É um carro que tem uma presença, assim, né? Tem gente que não gosta desse design meio Kinder Ovo que ele tem, mas eu não acho feio. Eu acho que para a época, em 2011, esse carro, ele realmente chamava a atenção. Você tinha uma EcoSport no mesmo ano, uma Tucson. Eu acho que ele se destacava em questão de ser mais bonito da época, tá? Você percebe que ele tem essas partes plásticas que remetem o nome Cross, né? Que acompanha todo para a lama. Temos um farol de milho aqui. Se você substituir por LED, ele tem um tamanho aqui, acho que é de 4 polegadas ou 3,5. Então, você consegue pôr um projetor bilede bem forte aí. Você tem aqui, ó, entradas de ar embaixo, tá? Então, o carro mantém bem refrigerado aí. Vamos falar um pouquinho da parte aqui lateral. Temos um pneu AT aqui, que por sinal, esse pneu está com pelinho. Ele é novinho, né? Está zerado. É um carro que está com seus 108 mil quilômetros. Então, é um pneu que acabou de ser trocado pela terceira vez. Aí, é um dote praticamente do ano aqui do pneu. Falando um pouquinho sobre a medida do pneu, é uma roda aro 16, tá? Com medida 205-60 R16. Então, essa medida aqui, você consegue encontrar fácil na roda aro 16. Junto a coluna aqui, um destaque interessante, essa lateral, que ela não tem a coluna cega, que a gente chama, né? Ela tem uma coluna transparente, o que melhora os ângulos de manobra. Você consegue ter a visibilidade dessa região. Vou te convidar agora para dar uma olhada no iron. Vem aqui um pouquinho. Olha só, como a coluna é um ponto cego. Olha aqui, como não tendo essa parte de vidro, a gente acaba tendo um ponto cego grande, né? Daqui até aqui. Essa coluna principal, lá no caso do Aircross, vai ter uma visibilidade muito melhor na hora de você manobrar. Então, praticamente, o seu ponto cego se restringe a isso aqui e a isso aqui, que é bem pequeno comparado aos outros carros. Como é um carro para a família, eles buscam sempre a melhor segurança para os seus filhos. Então, o ponto visibilidade foi considerado aqui com êxito, tá? Ele não fica tão bonito, mas melhora bastante a segurança. Bom, falando aqui em cima, temos barras transversais que estão bem resistentes, o que permite a gente colocar aqueles racks laterais e ter aqui em cima bagageiro para colocar carga, para você passar o fim de semana em família e com bastante bagagem, tá? Temos essas maçanetas cromadas e uma dessa parte não gosto. Essa barra aqui no Aircross, essa saia aqui, né? Ela veio também para trazer como se fosse um ar mais cross, mas quando você olha, olha quanto ela tira de altura do solo, né? Na teoria, o eixo livre aqui seria mais ou menos nessa linha. Você perde bastante e também não ganha para poder pisar. Então, é para imitar um estribo lateral, mas de certa forma você não pode pisar, então acho um pouco desnecessário isso aqui. Falando aqui então, seguindo tampa de combustível, pneu da mesma medida e vamos aqui para trás. Aqui a gente está falando de um vidro diferenciado, né? Ele tem essa parte côncava aqui, que é um calcanhar de Aquiles quando você quebra esse vidro, é difícil você achar. Então, toma muito cuidado com esse vidro traseiro. E por ele não ter nenhuma proteção, pode acontecer de você dar uma ré em alguma coisa meio baixa e bater direto no vidro. Pegar diretamente no vidro e você ter essa dificuldade aí para encontrar esse tipo de vidro e também trincá-lo. Vamos falar um pouquinho sobre esse step sendo aqui atrás? Tem muita gente que gosta do pneuzinho aqui atrás, tem gente que não gosta, vou falar os prós e contras aqui. Para ser roubado é muito mais difícil estando aqui, porque tem toda essa logística de fábrica que o cara tem que estourar e tal. É muito mais complexo, muito mais difícil do que ali embaixo das caminhonetes, da Pajero Dakar, por exemplo, e assim por diante que tem aqui de baixo. Nesse caso aqui, você tem a possibilidade de ter um porta-malas também muito mais fundo, tendo o pneu aqui. Então, você tem várias vantagens. A única desvantagem para quem tem uma garagem menor é que o carro fica realmente com, sei lá, 50, 40 centímetros maior aqui. Então, acaba perdendo um pouco de espaço de garagem. Mas no resto você ganha bastante, tá? Então, para a gente abrir essa parte aqui, você tem que dar um clique aqui, ó. Ele vai fazer esse barulho, vai destravar aqui, a gente vai conseguir abrir essa parte. Então, dá uma olhadinha aqui pelo lado de dentro. Como que é a estrutura? A gente tem essa parte aqui, ó, em aço, que é bem firme, bem feita essa solda, que liga essa coluna aqui. E o step, ele é travado nesse sistema. Então, para você tirar isso, dá muito trabalho. O cara vai para roubar isso aqui, não vai valer a pena o crime por um pneu, praticamente, a ter aí, medida 16, não vale a pena o tempo que ele vai empregar. E para abrir essa tampa, ela não abre lateralmente. Ela abre para cima. Então, você vai clicar aqui novamente, vai pegar aqui embaixo e vai subir. Quando você sobe aqui, você percebe que é um porta-mala bem fundo, né? Justamente por esse step não estar aqui. Então, normalmente, os carros nivelam essa base aqui com o fim do porta-malas. Aqui, você vê que é fundo. E olha só que surpresa. Quando você abre isso aqui, você percebe que você tem as ferramentas aqui e até um espaço. É que está parafusadinho, bonitinho ali. Mas que se você tirar esse espaço aqui, você consegue pôr um pneu aqui. Então, você pode estar levando dois pneus step numa viagem. Aí, fala assim, quem que leva dois steps? Galera, quem faz expedição? Não é o caso desse perfil de carro. Mas quem faz expedição, quando eu fui para o Atacama, eu levei dois pneus e eu furei três. Eu tive que pegar de um outro amigo meu, porque você roda 10 mil quilômetros em um terreno de rípio, arenoso, com pedras. Você pode sim furar. E a gente já foi com os pneus meio gastos para trocar lá na Argentina, que na época estava muito barato. E nesse caso, eu precisei usar três. Então, às vezes, numa viagem longa, você pode usar ali embaixo e aqui. Ou, se você tiver, por exemplo, ah, acabei de tirar esse aqui e pus lá. O outro veio, não estou conseguindo encaixar ali. Bom, você pode botar aqui embaixo também. Então, é um porta-malas bem fundo. E uma vantagem é que se você tira o tampão aqui, você ainda ganha uns 250 litros aqui na parte de cima. Para colocar mais bagagem pelo carro ter essa característica de ser mais ovalado. Então, de ter essa altura aqui. Você vê que o carro praticamente é quadrado aqui atrás, o que permite você ter mais espaço de bagagem, tá? Então, para a gente fechar aqui, primeiro a gente fecha essa parte aqui. E, por fim, ó, você tenta puxar, não vem. Porque a travinha está aqui, ó. Você joga ela um pouquinho para trás, consegue abrir aqui, ela vem. E aí, você só encostando aqui, ó, travou. Vamos conhecer o espaço interno dessa caranga? Vem comigo. Bom, então, entrando aqui. Primeira coisa. Regulado para mim, lá na frente, eu tenho 1,85m. Essa é a configuração que fica aqui atrás para mim. Mais ou menos, três dedos aqui. É um carro que tem um teto alto. Aqui em cima, você percebe que eu estou com praticamente meio palmo acima da cabeça. É um carro voltado para a família. Então, temos, sim, aquela mesinha para a criança comer, botar o suquinho aqui. Isso é muito legal. Acho que quem visa comprar esse perfil de carro, procura um carro que tenha essas coisas. Talvez ter também o display aqui atrás para as crianças. É um adicional que você pode incluir. Poderia vir de fábrica? Talvez, mas não em 2011, que é um ano desse carro. Você pode comprar isso como acessório. Substitui, né? Você tira esse cara aqui. Você compra um encosto de cabeça que já vem com a tela, para não ter que perfurar e tal. E você conecta aqui. E os fios passam pelo duto aqui. Passam por esse duto, pelo banco. E aí, vão, seguem lá para a multimídia, tá? E podem se conectar. Não com essa multimídia também. Você teria que colocar algo diferente, enfim. Mas, é uma possibilidade. Fechou aqui, ó. Você vê que ela é bem firminha. Não fica caindo. Você vê que a daqui também é bem firminha. Temos um porta revistas aqui. O duto central é praticamente nulo. Isso é um ponto positivo também. A gente quase não tem aquele túnel elevado, né? Aqui embaixo. A gente tem só esse prolongamento aqui da parte de trás do câmbio. Que tem um porta objetos aqui para o motorista da frente. E temos uma tomadinha 12 volts aqui embaixo também. Para podermos carregar alguma coisa aqui. Falando de acabamento, gente. É um carro de 39 mil reais. De quase 11 anos. Não procurava, na época, ter acabamento premium. Ele inteiro em plástico duro, tá? Pensando que o público é criança. Pode sujar, pode vomitar. Enfim. Você pode bater até uma vape. Então, nesse ponto, até que é interessante. Se você quer um carro bem acabado nessa faixa de preço. Você vai ter que cair, por exemplo, para uma Outlander 2008, entendeu? Que ainda assim vai ser uns 40, 50 mil. Então, assim. Pelo preço do carro, eu acho interessante. Atende bem. É a proposta do carro, tá? Temos banco em couro com detalhe em tecido. Aqui ao meio não temos nenhum apoio de braço. E um ponto negativo. Que eu vejo é não ter cinto de três pontos, né? A gente tem aquele velho e cinto aqui ao centro. Que a pessoa pode colocar o seu cinto, tá? Aqui atrás, ó. Temos lâmpada de também para auxílio de leitura. Temos os PQPs. São bem firmes. Eles não puxam. Tem apenas esse ganchinho para você colocar algum tipo de terno, de roupa aqui atrás, tá? Temos ali na frente logo mais um PQP do lado direito. E não temos para o motorista. Bom, agora vamos falar um pouquinho lá da frente. Detalhe que essa versão também não tem o Isofix. Então, você tem que colocar a cadeirinha da criança do jeito antigo. Você está prendendo com cinto e tudo mais. Ponto negativo, sim. Mas eu acho que pensando 2011 não era tão conhecido o Isofix. Então, não dá para a gente reclamar muito nisso. Temos vidros elétricos do lado esquerdo e direito, tá? E vamos lá para frente para vocês conhecerem o motor dessa caranga. Bora falar do motor dessa caranga. É o motor 1.6 que tem um isolamento aqui. Então, para um carro nesse preço. E nesse ano já é um ponto interessante ter esse isolamento do motor aqui. Esse protetor térmico que às vezes a gente vê até que em alguns carros da Volkswagen não tem. E são nas versões Highline. Enfim. Trazendo aqui para a parte de motor. É um motor de 110 cavalos na gasolina. 113 cavalos no álcool. Não vai trazer esportividade. Não é o que o carro busca. Vai ter um 0 a 100 de 13.4 segundos. Uma velocidade máxima de 171 km por hora. Mas com a estabilidade desse carro. Eu não aconselho você passar do 130 a 140. Vamos falar um pouquinho de consumo. Falar primeiro do urbano. Está no álcool 6.3 na gasolina. 8.8 na cidade. E rodoviário 7.5 no álcool. E 10.5 na gasosa na estrada. A autonomia dessa caranga chega em média na gasolina. De 484 km na cidade contra 578 km na rodovia. E no álcool 347 km na cidade contra 413 na estrada. É um carro que eu vejo você utilizando gasolina. Está por essas métricas aqui. Compensa no momento. Gasolina na faixa de R$5. Compensa você utilizar a gasolina. Para fechar no caso não tem braços pantográficos. Então a gente tem que fechar e abrir no modo convencional. Galera, bora conhecer o interior desse carro aqui. Bom, logo quando você entra na parte aqui da porta. Você percebe já que temos aqui um porta revistas. Tudo é plástico duro. O acabamento desse carro. Temos aqui do lado esquerdo quatro vidros. A abertura de vidros. Temos os retrovisores automáticos. E temos um falante aqui na porta. Na soleira o nome Citroën em aço escovado. E aqui dentro quando a gente acessa. A gente percebe que é um carro que tem uma certa presença de acabamento em aço escovado. Ele é todo plástico duro. Mas a gente tem por exemplo um black piano aqui na moldura de baixo. A gente tem aqui ao centro esse plástico imitando aço escovado. A gente tem essas molduras imitando um aço escovado. Mas é plástico e aqui ao centro. Aí aqui também é uma moldura de plástico. Mas que tem um acabamento um pouco mais primoroso aí. Bom, falando do carro em si. Multimídia que fica 100% exposta. Lá você não consegue mexer. Você não consegue abaixar. Ela fica fixa lá em cima. A gente tem essa visão interna que parece de um aquário. É diferente ter essas molduras com esse acabamento. Para você não ter o ponto cego. Então é um pouco diferente dirigir aqui dentro. Então vamos colocar o carro aqui em funcionamento. Para a gente conseguir ver algumas informações aqui. Vou fechar a porta. Está um pouco quente. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Para a gente ficar um pouquinho mais fresco aqui dentro. Bom, começando então pelo ar-condicionado. Como eu já falei aqui. A gente tem um ar-condicionado digital. Que é de uma zona só. Então para 18 graus para todo mundo. Você consegue abaixar 16, 17 e assim por diante. E subir. Você tem uma potência. Que ele é bem forte. Essa potência máxima. Então assim. Eu não vejo necessidade. Na verdade tem 8 níveis. Cada pazinha aqui. Do interior ali do ventilador. Significa aí 8 níveis. A gente tem aqui desbaçamento dianteiro. Ar-condicionado. Recirculação de ar. Desbaçamento traseiro. A direção. Onde a gente quer. As setinhas aqui. Nos mostram. Está vendo ali ao centro. Uma setinha que sobe. E que desce. E assim por diante. Você clica para mudar. Onde você quer mandar esse ar. No caso. Só para frente. E aqui as velocidades. No modo automático. Ele vai botar a potência da ventoinha. Para chegar até os 17 e manter. Então por exemplo. O automático. Provavelmente vai jogar bem forte. Porque como aqui dentro está quente. Ele tem que buscar esses 17. Então depois. Quando ele chegasse perto. Ele ia diminuir. Vou tirar do modo automático aqui. Vou diminuir a ventoinha. Para modo manual. Vou colocar também. Aqui para frente. Para vir só na gente. Aqui embaixo. Nós temos um leitor. De CD. Temos. Liga e desliga da mídia. Temos volume. Para o lado. Para o outro. Temos rádio. Music. Mode. Nave. Que é de GPS. Mode. Vai mudar as telas. Eu já vou mostrar para vocês. O setup para o menu. Phone. Traffic. Isso aqui é interessante. Dentro do modo nave. Ele vai ver o trânsito. Que está. A situação de trânsito. O ESC sai das páginas. E aqui a gente navega pelas páginas. Botão de volume. É sempre nesse da esquerda. E é engraçado que no primeiro momento. Você vem aqui. Que é rodar isso aqui. Para aumentar o volume. Mas esse aqui vai navegar pelos itens. E na verdade o volume é mais e menos aqui. Memória do rádio. Tá. De 1 a 6. Temos aqui ó. Tranca todas as portas. Destranca todas as portas. Pisca alerta. E esse botão sinceramente. Não tem função. Eu procurei ver a função. Não achei. Parece ser alguma coisa relacionada ao alarme. Nesse carro especificamente. Está sem função. Tá. Temos aqui. Acendedor de cigarros. Temos ali na direita. É. Mais uma tomadinha 12 volts. Né. Aliás. Me pegou. Olha só. Vem. Aí eu só cito aí. Me sabotou aqui. Não é 12 volts não. É uma USB. Com saída auxiliar. Só a tampinha aqui é de 12 volts. Mas no caso. Não é. E aqui embaixo. Temos ainda um porta-objetos. Precisa colocar um celular. Uma carteira. Que é médio aqui. Não é dos mais fundos. Câmbio manual nesse carro. Temos uma embreagem. Lá embaixo. Que a gente percebe que ela é bem macia. Tá. É uma embreagem bem tranquilinha. Você engata a primeira. Ele entra. É um câmbio macio. Primeira. Segunda. Terceira. Não é tão macio como um volts. Tem uma pegada leve. E é bem macio aqui para trocar as marchas. Tá. Temos freio de mão convencional aqui. Tá. Com alavanca. E temos aqui. É. Uma espécie de porta-moedas. Alguma coisa do tipo que você pode colocar aqui. Não tem porta-copos aqui ao meio. Tá. Tem uns bracinhos de pinguim aqui. Que o pessoal brinca. Que é para os passageiros. Temos o segundo aqui. Temos o segundo aqui. Individual também. Então são os bracinhos pequenininhos aqui. Para você apoiar. Cada um tem o seu. Tá. Falando um pouco do banco. Eu achei ele bem acabado. Tá. É um banco com interior aqui de tecido. E fora em couro. Tá. A gente tem aqui corino também nessa parte lateral. É o único acabamento que tem na porta. O resto é plástico duro. Aqui temos a marca de airbags com a parte de black piano. E esse carro só tem airbag na frente para o passageiro e para o motorista. Tá. A gente não tem aqui airbag de cortina ou qualquer outro tipo de airbag. Falando um pouco do porta luvas aqui. Esse inclusive está com um probleminha aqui. Está vendo que ele está caindo. Ele é bem fundo. É bem profundo. E tem saídinha de ar condicionado aqui dentro. Então você consegue abrir. Rotacionar aqui. E receber um arzinho gelado. Te permite colocar aquele docinho da festa. Que a sua mãe roubou na bolsa. Depois de um casamento. Então você consegue refrigerá-los aqui. E para fechar seria só bater. Mas como essa alavanquinha aqui está solta. A gente tem que meio que colocar com a mão aqui devagar. Para ela não cair. É um probleminha dessa unidade aqui. Qualidade de som não é das melhores. Mas também não é ruim. É satisfatório para o perfil do carro. Vamos falar um pouquinho aqui da parte de cima. Que é muito curioso. Todo mundo pergunta. O que é esse negocinho que tem aqui? Esse espelhinho galera. Permite você ver o que está passando lá atrás. Então imagina. Você está com seus filhos ali. É esse espelhinho que você vai deixar para os filhos. E esse aqui vai ser o seu retrovisor normal. Então você consegue ter um para analisar seus filhos. E outro para monitorar o trânsito. Isso aqui é bem legal. Se não me engano não tinha na Zafira isso aqui. Eles carregaram bastante também. Acendendo aqui a luz. Então modo manual. Luz da esquerda. Luz ao centro e luz da direita. Então são as três que não são em LED. São lampadazinhas halógenas. Aqui dentro não temos iluminação no espelho. Então é apenas um espelho simples. Você vai ter que se contentar com essa daqui. Os microfones estão do lado esquerdo e do lado direito. Para quem utiliza microfone no caso para o bluetooth. Para falar no celular. E aqui temos mais um espelho também sem iluminação. Ao centro a gente tem então a parte de refrigeração. Aqui no caso você só consegue ir para cima e para baixo. Ele sai um ar mais para ir para cima. Não é para nenhum dos passageiros. Já aqui a gente consegue virar para um. Virar para outro. E temos também esse da lateral esquerda aqui. Ele refrigera bem. É um carro que gela bem o ar condicionado. Do lado direito também temos lá mais uma saída de ar. E aqui ao centro vamos para a parte então de painel. Temos aqui ao centro velocímetros 0200. Contagiros aqui que demora um pouquinho para subir. É um carro que não é dos mais silenciosos. Ele faz um pouquinho de barulho por ter cinco marchas. A 120 vai estar ali nos 3,5 fazendo mantendo. Então é o perfil do carro. Do lado direito ali a gente tem marcador de combustível. Como vocês estão vendo em meio tanque. Temos ali 269.8 km que esse carro rodou desde que foi zerado a trip. Provavelmente de quando encheu o tanque. Então você vê que a pessoa em questão rodou meio tanque 269 km. Aí provavelmente está na gasolina para fazer essa métrica aí. E quando a gente clica esse botãozinho aqui em cima. A gente consegue ir alterando os menus. É um carro de 108.000 km, como vocês podem perceber. Quando a gente clica, 210 km para acabar o combustível. 8.6 km é a média em km por litro que ele estava fazendo. Ou seja, uma média interessante. Não sei onde ele utilizou. Mas parece ser uma média boa. 22 km por hora foi a média. Ou seja, se foi a média de 22 km por hora desde que ele zerou. E ele zerou quando encheu o tanque. A gente está falando de um uso urbano. Então o 8.6 está bem interessante até. E aqui volta para os 269 km. Então praticamente é isso. Ele não tem a quantidade... Ah, tem sim. A quantidade de combustível que falta para acabar o tanque. Ou seja, 210. Então essas são as métricas que a gente tem aqui. E se a gente segura, a gente zera os 269. Então apertando aqui. Nessa aleta aqui, como eu posso mostrar para vocês. A gente tem então a aleta nessa aqui que eu clico. E aqui é a aleta de limpador de vidros, de pulverização, de velocidade. A gente tem os níveis da velocidade igual a Nissan também tem aqui. Do mais fraquinho até o maior e assim por diante. Pulverização lá atrás. Então toda a parte de água é aqui. E de limpador de para-brisa. Aqui embaixo a gente tem a parte que controla a mídia. E aí é um ponto que eu acho meio negativo. Poderia ser no volante, né? É muito melhor o toque aqui do que o toque aqui. A Citroën por um bom tempo utilizou essas aletinhas laterais. Tanto aqui quanto a outra do piloto automático. Que está até escondida. Ela fica ali, está vendo? Do piloto automático. E do controle da mídia lá. E acaba sendo um pouco limitado, tá? Mas enfim, a gente vai... Deixa eu deixar o volante assim para ficar mais fácil de vocês verem. Como vocês podem ver lá na mídia. A gente tem GPS que está lá na tela. Então quando eu clico aqui, por exemplo, em rádio. Ele vai mudar lá para rádio. Vai ter as rádios, tá? E aí a gente vai passando as rádios. Como eu te falei, por esse botãozinho ao centro aqui. Também podemos abaixar e subir por esse joystick à direita aqui. Então confunde um pouco. Você acha que isso aqui vai ser o volume. Mas na verdade ele navega pelas rádios. No menu música. A gente consegue ter ali, ó. Mídia seguinte, ajuste de áudio e desativar a entrada auxiliar. Então naquele caso lá, muito provavelmente deve ser apenas para, talvez, pendrive ou a mídia auxiliar. Então é o volume música. No modo mode, ele entra nessa telinha. Que é interessante você visualizar aí. Que ela tem uma bússola, temperatura, data, hora. E ali no meio seria o cabo auxiliar. Ou seja, se você está utilizando alguma mídia externa, alguma coisa, vai entrar nesse modo ali. Ou você pode dar mais um clique e você visualizar o GPS lá ao centro. Se você dá mais uma vez o mode, ele fica o GPS em tela cheia, tá? Mas é aquele negócio, né? O nave aqui, ó. Você pode selecionar, quando você clica em nave, você entra aqui para selecionar o destino. Então você, para clicar, para entrar, você clica esse botão, ó. Introduzir o endereço. Aí você vai lá a São Paulo, tá? Brigadeiro, blá 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 blá. Ok. Então você vem aqui, ó. Ok. E ele vai calcular o trajeto. Com pedágios, com balsa, com tudo, enfim. Navegação de assistência não substitui. Ok. Aí ele vai calcular. 80 metros, vire à direita. Então ele já vai calcular a localização. E ele vai ir até o destino, tá? Nesse modo Traffic, você vai conseguir, ó, modo de difusão de tráfego anunciado. Modo de difusão desativado. Então assim, o modo de trânsito, na verdade, você controla aqui. Não sei como ele utiliza para saber isso. Se ele vai utilizar a internet do seu celular, quando conectado ao Bluetooth. Eu acredito que não, tá? Não sou um carro que tem conectividade. Mas não sei como que ele acaba pegando. Ele tem conectividade Bluetooth, mas ele não tem conectividade, assim, por exemplo, aplicativos, Apple CarPlay e tal. Então, não sei como que ele faria isso. E no Ask, a gente vai sair de uma página. Então, às vezes, um exemplo, tá no Setup. Aí você quer sair? Você aperta Ask e ela volta. Phone, por exemplo. Ah, tá aqui. Se você apertar Ask, você volta também. E o Traffic, On e Off, você clica aqui. Não tem muitas funções. É uma multimídia praticamente para GPS, música e temperatura e hora. É praticamente isso. O ar-condicionado todo vai ser aqui embaixo, tá? Temos, então, como eu falei, pisca aqui no meio. E as setinhas e o barulho é esse aqui do pisca. Vamos falar também, aqui, ó, dessas aletas laterais. Eu posso, por exemplo, eu vou clicar no Setup aqui no lado direito. E vocês estão vendo lá em cima que abriu aquela aba de configuração. Se eu clico, se eu rodo aqui, por exemplo, ó. Eu consigo rodar para ir mexendo lá. Então, é como se fosse um acesso rápido desse... É um atalho, né? E aí você clica com o botão aqui. Então, por exemplo, ó. Ajuste de síntese vocal. Aí você clica aqui. No caso, esse botão aqui não está funcionando. Mas, então, ele faz a mesma função de você clicar aqui, por exemplo. Mas, na verdade, isso aqui é um acesso rápido para avançar a música, para voltar. E aqui atrás temos dois botõezinhos para volume. Fica um pouco escondido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que nem vai focar. Mas, aqui atrás a gente tem dois botõezinhos de volume. E quando estão no rádio e você mexe aqui, ó. Você consegue aumentar. Você consegue aumentar e abaixar por aqui. Beleza? Então, essas são as configurações aqui da parte de multimídia e tela. Agora a gente vai rodar um pouquinho para mostrar um pouquinho da parte aqui do piloto automático, tá? Então, temos aqui, galera, a parte piloto automático. Então, você consegue pausar, ligar e desligar aqui. Você não vai para cima ou para baixo. Você, na verdade, roda isso aqui. Então, está vendo que ali ao centro do lado direito ele acendeu 53 km por hora? Ó, acendeu, está vendo? Então, na teoria, você começa a clicar para cima e para baixo nos dois botões aqui atrás. Então, clicou aqui, ele vai subir. Clicou aqui embaixo, ele vai descer, tá? Então, o botão ele é atrás, ó. 57, 58, 59. E ele vai manter dentro daquela marcha. Eu acho curioso um carro com um câmbio manual, como esse aqui, ter esse tipo de piloto automático. Eu, modéstia à parte, só dirige um Lancer uma vez, um câmbio manual que tinha isso. E eu não me recordo como é que ele fazia quando a marcha estava muito baixa. Porque, assim, você imagina, no carro automático, quando ele está no drive, você põe uma velocidade ali, por exemplo, de 56 km por hora. E aí, você está em quinta marcha aqui. É uma marcha alta para essa velocidade. Aí, o carro começa a engasgar no carro automático, ele põe automaticamente a quarta para manter a velocidade. No carro manual, eu não sei se ele desativa. Teria que fazer esse teste, ver se ele desativa ou se ele realmente fica quase morrendo, como se fosse o carro que você estivesse na quinta e estivesse forçando mesmo ele. É um ponto curioso aí para a gente ver e depois você conferir lá nos meus stories, tá? Aqui atrás, a gente desliga o sensor de estacionamento e a gente liga. Lembrando que o sensor de estacionamento, ele aparece lá na tela ao centro. Então, quando a gente engata a ré, está vendo que está piscando lá atrás na tela ali o sensor de para-choque traseiro já automaticamente. Se a gente clica aqui, a gente desabilita. Vocês veem que eu estou com a ré engatada aqui, mas ele não está apitando. E aqui do lado, a gente aperta o botão com a travinha. Deixa eu tirar da ré, para não ficar incomodando aqui o barulhinho. E aqui, a gente tem aqui bloqueador de vidros. Então, no caso, estando apertado esse botão, a gente confere que na frente ele funciona. Cris, aperta aí atrás para mim, por favor. Olha lá, mas para criança atrás não funciona. Então, a gente tem essa limitação aí de vidros traseiros clicando aqui. O farol todo é controlado nessa letra aqui. Então, só a lanterna, farol baixo e, aliás, o automático, farol baixo e farol alto. Automaticamente, ali ao centro, ele muda. Então, por exemplo, estou com o farol desligado no modo automático. Agora, não está no modo noturno. Quando eu ligo o farol baixo, ele já entra no modo noturno. E quando eu ponho a lanterna e o farol baixo, ele também entra no modo noturno. Se eu puxo aqui, farol alto, então é só um clique para trás e ele já troca. Sinto falta? Ah, não, tem sim. Se eu clico bem de levinho, ele dá o pisque. Você só não pode passar do segundo estágio, que aí ele fica. No segundo estágio ele permanece. É um carro que tem uma certa, itens de tecnologia interessante, como eu mostrei para vocês. Nessa faixa de R$39.000, um carro familiar assim, você não encontra muita coisa com esse perfil aqui de ar-condicionado digital, de piloto automático, de também um computador de bordo com informações. Você não encontra esse tipo de coisa num carro desse. Então, é uma opção a se pensar. Como eu falei, tem que tomar cuidado com a suspensão desse carro. O pessoal reclama um pouco do consumo. Mas eu achei, sinceramente, esse consumo, falando dos carros de hoje, a gente tem Renegade 1.3 turbo fazendo 4 na cidade. Então, você fazendo 8.6, que foi a média da última pessoa aqui, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Fazendo 11, 12 na estrada, um carro sem aerodinâmica nenhuma praticamente, com uma pegada muito mais família. É um motor 1.6, ele vai beber mais do que 1.0. Mas eu discordo com a questão de consumo desse carro. E para finalizar, a gente tem aqui ao centro um porta-objetos com uma borrachinha, que permanece aqui para você colocar algum celular e ele não ficar deslizando. A buzina é essa aqui, é meio estridente, a Citroën é meio aguda nas buzinas. E temos mais um Black Piano aqui e maçanetas em aço escovado. Então, é isso. Confere a minha análise final aí do lado de fora. Bom, então como vocês puderam ver, esse carro não é um carro para você que gosta de esportividade, de acelerar. É um carro para a família e de pessoas que andam de forma mais cautelosa e mais tranquila. Primeiro porque ele tem esse 0 a 100 de 13.4 segundos, né? Então, você sabe que ele é mais lento, é um carro que não vai ter uma estabilidade, nem uma aerodinâmica daquelas. O pessoal acaba reclamando um pouquinho desse carro, que quando eles estão na estrada, na faixa dos 90, 100 por hora, ele dá uma balançada ali. Então, você vê que a estrutura do carro não inspira velocidade. É para um pai de família, para uma mãe que quer andar com o carro de boa, quer levar em segurança seus filhos. Então, não vai ter disco nas quatro rodas para estar tendo uma frenagem melhor. Então, é um carro que tem esse perfil de ser um carro mais familiar e de trazer esse conforto para a sua família. Então, nessas especificidades de carro mais familiar, ele está de parabéns. Eu acho que dentro desse padrão de ser um carro família, espaçoso, ter um bom porta-malas, ter um bom espaço interno aqui na frente, uma visibilidade do trânsito, por não ter aquela coluna cega aqui, por ter um step também que é fácil, se você estiver cheio de bagagens, né? Às vezes, numa viagem, está com aquela tralha de um monte de filho, furou o pneu, você não tem que tirar o pneu, tirar as coisas do porta-malas para pegar o pneu de baixo. Então, ele pensa nesse lado da família e eu acho que ele atende bem. Ele tem uma boa altura em relação ao solo. O nome Cross, na verdade, permite que a montadora coloque pneus AT, por exemplo, como esse. Para ele ser um pouquinho mais off-road, mas ele não chega nem a ter uma tração 4x4, nem muito menos um controle de tração e estabilidade mais nervoso para esse tipo de uso. Então, ele realmente tem... O nome Cross foi utilizado cada vez mais por ter peças plásticas que trazem esse ar mais esportivo, mais fora de estrada, também fácil de você limpar, bater uma laminha de uma estrada de terra molhada, você consegue bater aqui uma VAP e limpar fácil. Então, assim, nesse perfil ele não vai ser um carro para você fazer trilha, muito menos para condições mais off-road. Mas ele vai ter um rack de teto, como eu falei para vocês aqui em cima, que é bem resistente, que vai te permitir colocar um bagageiro também e poder fazer viagens aí com mais muambas no teto. Então, esse é o perfil dele. E também, se for um carro que você procura gastar na faixa dos R$ 39 mil, ou seja, um carro bem acessível e bem completo, com ar-condicionado digital, com aquele espelhinho para você ver as crianças ali atrás, uma multimídia com GPS integrado. Também, dentro lá da interface, a gente tem um rádio ali digital e tem também o ar-condicionado digital, como eu falei, um piloto de cruzeiro, de velocidade de cruzeiro, um piloto automático também para você utilizar em viagens mais longas. Então, vai ser um carro que vai te dar itens de tecnologia e conforto que os franceses têm de sobra e que ficam devendo, às vezes, na parte, por exemplo, de suspensão, que é o caso desse carro aqui. Ele acaba sofrendo um pouco na parte de suspensão dianteira e traseira, aqui na frente estilo Mike Pearson e atrás molas helicoidais com um eixo de torção. Então, esses dois elementos aqui, eles acabam sofrendo um pouco. Essa versão está com 108 mil quilômetros, eu dirigindo até aqui, não senti nenhum problema, não tem nenhum barulho, então, se bem cuidado, você vai ter um bom carro, mas não pode deixar passar essa manutenção aí. Essa unidade em questão está à venda por R$39 mil lá na Nenê Automóveis, o link está aí abaixo para você acessar a loja e também poder fazer uma visita e um test drive nessa caranga. Mas é um carro interessante, eu acho que tem um perfil específico, aquela mãe que leva o filho para a escola, aquele pai que gosta de viajar com a criançada e levar bastante bagunça, eu acho que é um perfil de carro para esse tipo de público e atende bem. A concorrência nessa faixa de preço, você vai pegar carros bem menos completos que esse, pode ser uma opção para você. Deixa nos comentários, estamos juntos, deixa o seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho